Fui a Davos dos Montes, do Norte fui conhecer Aqueles montes, para a vida ver, fui ver O amor conheci, a mulher que eu sonhei Com ela vivi, com ela vivi E acho que não esquecerei, quero ouvir mais Oh olá, olá, olha a Transmortana Oh olá, olá, colhei-me a paixão Oh olá, olá, linda Transmortana Oh olá, colhei-me o coração Ola!